Fora Temer, direta já! Fora Temer, direta já! Olha, aqui no palco hoje, no Lago da Batata, eu não tô vendo nenhum artista de direita. Eu tô vendo os artistas que sempre tiveram junto com a democracia e com as causas do povo brasileiro. Esse ato é um ato amplo, porque a luta pelas diretas tem que ser ampla, mas é um ato que tem lado. Aqui tá quem é fora Temer, não quem é fica Temer. Aqui tá quem é contra as reformas antipopulares desse governo. E aqui tá quem defende direta já. Isso é uma demarcação muito evidente. E a maioria do povo brasileiro tá nessa. Agora, aqueles que são da direita nunca tiveram nessa. Nunca tiveram nessa. Fora Temer, direta já! Fora Temer, direta já!